Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Que fase que o Verdão está, além de ser o líder isolado do Brasileirão, na noite de ontem vimos a equipe do Corinthians levar sonoros 5 a 1 do Bahia, e alguns palmeirenses viram a goleada de perto, junto com a torcida baiana e inclusive cantaram no momento do hino nacional, confira. O Palmeiras é écita em todo lugar, não é mesmo torcedor. Mudando um pouco de assunto, na tarde de ontem saíram muitas notícias, inclusive do site Globo Esporte, que o Palmeiras estaria interessado no centroavante Carlos Vinícius do Fulham da Inglaterra, o jogador possui 28 anos e possui a característica de ser um jogador alto e muito forte, tendo 1 metro e 90 de altura e quase 90 quilos. O jogador este ano em 7 jogos na Premier League marcou apenas um gol, a ida do Palmeiras atrás do jogador se dá muito por conta da saída do atacante Hendrik no meio do ano que vem, e também da provável saída do Rony, que em entrevista a CNN já deixou explícito que está à espera de uma proposta no final do ano para ser negociado. Com isso precisaremos de atacantes de qualidade para suprir estas importantes ausências. E você torcedor, conhece o jogador? Acha que ele é uma substituição à altura para o nosso verdão? Deixe nos comentários. Por hoje foi isso, caso gostem do nosso conteúdo, deixe o like e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje.